Salve galerinha, todo mundo feliz, dinheiro no bolso é sempre bom, a segunda semana que vocês estão comigo na sala de sinais segunda semana que a gente já vai caminhando aí, a segunda primeira já foi no lucro é a segunda semana que a gente vai caminhando pro lucro começamos aí a semana com o pé esquerdo, com o primeiro loss mas em seguida, no 3 de seguinte, a gente já recuperou aquele loss tomado que foi a primeira operação da semana e recuperamos e colocamos dinheiro no bolso e de lá pra frente, de lá pra cá foi só alegria nós estamos aí, como vocês sabem, com 3 operações abertas as 3 operações agora vão dando a 15 dólares, chegou quase 17 já estou aqui com o EURUSD só pra mostrar pra vocês o seguinte eu não vou fazer entrada aqui porque eu não vou fazer pelo 4 horas eu adotei como estratégia 12 e 24, ou seja, 12 horas e o diário e acabei abolindo o gráfico de 4 horas que eu até fazia o gráfico de 4 horas, mas é válido, o 4 horas é muito bom mas só pro pessoal que fez o curso, pro pessoal entender a gente teve o que aqui? a gente tem essa congestão aqui que foi rompida lá um candle de força e antes tinha essa outra área congestionada aqui esse candle, ele sai, olha só o que ele faz ele faz um candle de força aqui e faz, opa, deixa eu pegar outra cor aqui ele faz esse candle aqui e sai esse candle aqui, cortando justamente direto, e em seguida ele vai fazendo um outro candle então vale uma entrada, na verdade já até meio atrasada a entrada seria no fechamento desse candle aqui a sua saída aí você pode calcular aí pelo Fibonacci ou colocar uma TR mas eu acho que dá pra fazer uma saída aí com pelo menos eu diria pelo menos 5, 6 dólares é a média de 600 pontos, mais ou menos 500, 600 pontos é só você pegar essa mesma área aqui e você repetir ela lá pra cima se você quiser, você pode fazer a partir desse topo aqui e repetir simplesmente pra cima você teria provavelmente uma saída se fosse pegar daqui de baixo até lá em cima 300, 400, é o que eu falei, 400 pontos a média de 4 dólares, tá e se for carregar dá pra pegar até mais e aí teria desculpa, ar-condicionado, não tem jeito teria que dar uma olhada no gráfico diário, tá certo vamos lá, vamos olhar as nossas operações nossas operações aí que estão dando aí a média de 15 tá patinando aí, deu uma caidinha com as notícias que saíram agora à tarde, né deu uma caidinha, mas já chegou aí 17, 18 dólares aí a gente tá caminhando bem, a gente tá caminhando bem, tá então essa semana a gente, se Deus quiser e ajuda a gente deve terminar a semana aí talvez, aí eu acredito com a média de 50, 60 dólares de lucro se essas três operações baterem a média de 25 a 30 dólares já dá pra fechar a semana inclusive é encerrar a sexta-feira é passar o rodo na sexta-feira limpar tudo, se tiver tudo positivo, né ontem vocês viram o grupo que eu não coloquei nenhum call hoje pela manhã também não porque não teve entrada e eu não vou forçar a barra, né eu vou entrar quando tem salvo eu não vou entrar por entrar eu sou muito chato nisso eu olho muito antes porque eu quero uma entrada com uma probabilidade muito grande de dar ganho, tá olha aí o EURUSD que vai fazendo aí, ó tá com a probabilidade de dar ganho vamos lá uma das operações eu tenho eu acho que muita gente aí no grupo não vai ter que vai ser EURUSD a EURUSD, tá aqui ela pera aí um pouquinho a EURUSD, tá eu coloquei no print eu até fiz um vídeo aí quem quiser olhar quem não viu o vídeo aí olha o vídeo anterior, tá mas quem quiser quem quiser quem quiser quem quiser olhar, né o print lá ver o print que eu coloquei no grupo, tá eu coloquei no grupo avisando assim ó, gente é o seguinte ele tá indo testar que foi esse pavio que ele fez aqui né foi de ontem, tá ontem ou ontem eu acho que foi esse aqui na verdade foi esse aqui, tá eu acho que foi esse aqui foi esse que anda aqui, ó foi esse que anda aqui eu falei ele tá indo testar o topo do semanal e o topo do diário, né e tava dando aí quase 6 dólares de lucro eu falei quem quiser fecha e quem não quiser fechar é, protege a operação então quem só protege a operação já inclusive botou no 0x0 porque porque aqui tá a gente tem ó, lá no curso eu ensino no workshop eu ensino, né tem a definição certinha do que é um topo e um fundo então quem fez o workshop sabe que isso aqui é um fundo clássico não é aquele 1, 2, 3 de compra 1, 2, 3 de venda como vocês aprendem no Brasil não, tá as coisas no Brasil vocês sabem meio que na meio que mão dele né, cara não tem nunca é uma coisa completa é sempre o jeitinho brasileiro aí tá bom é 1, 2, 3 de compra isso aí 1, 2, 3 de venda quando na verdade a gente olha a gente vê que sabe que não é né então isso aqui é um fundo isso aqui é um fundo clássico tá em cima da média móvel é um fundo clássico então quem protegeu a operação colocou atrás desse 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 fundo aqui né que foi o que eu falei tá colocou atrás desse 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 pavio daqui ó desse que fez esse fundo aqui tá já acima do 0 a 0 e continua na operação dando aí 7 dólares e 24 centavos quem não quem não quem não quem não quem não quer segurar os nervoso né os caras mais ansiosos aí que fecharam fecharam aí com quase 6 dólares mas também não dá pra reclamar não é a outra operação que a gente tem é uma operação também que patinou um pouquinho né que é essa operação aqui ó tá mas agora também ele vem rompe com o candle de força a nossa entrada foi eu acho que se eu não me engano aqui nesse por esse candle aqui foi quando eu achei que ia ter o rompimento e ele vacilou aqui não foi e agora vai com o candle de força então vai dando aí pra gente aí a média de 6,94 vai dando bruto aí 7,14 descontando as taxas a média de 7,90 de lucro e vai continuar se Deus quiser tá eu acho que cada operação dessa aí a gente deve sair com a média de 15 a 20 dólares em cada uma delas não sei se pra amanhã né eu espero que pra amanhã feche aí pelo menos mais uns 7 dólares dá uns 15 dólares e aí o que a gente faz a gente passa o rodo sexta-feira passa o final de semana e é tranquilo abre aquela gelada que já fiz dinheiro pra isso né já dá pra comprar um quilo de carne né eu sei que a carne tá cara mas você tá ganhando em dólar agora dá pra comprar um quilinho de picanha pra você queimar pra comemorar tá tem uma coisa importante gente é outra operação a operação vem patinando chorando chorando ela foi pro positivo ficou amarrada um bom tempo deu um suadozinho na gente a entrada a entrada foi foi por aqui foi lá em cima deu um lucrinho voltou fez esse paviozão aqui embaixo tá e aí agora começa pro lucro e tá bem tá bem esse NZD que caiu direito tá bem amarrado só que a gente já tinha feito uma operação que tinha começado mais aqui na parte de baixo já tinha colocado aí média de 30 e 35 dólares no bolso e foi na semana antes eu abri a mito foi na semana que eu abri a sala mas com o pessoal que começou no domingo se eu não me engano tá foi o pessoal da primeira turma que pegou a sala uma coisa importante a respeito da sala eu tava começando a abrir a sala pra todo mundo porém o que acontece cara todo mundo sabe que o meu tempo é restrito e principalmente eu tô fazendo aqui são vários ativos eu passo praticamente o dia analisando olhando tá porque são vários gráficos com vários time frames diferentes vários tempos né de gráficos diferentes que eu preciso olhar e as vezes o cara tá fazendo uma pergunta Ronaldo isso Ronaldo aquilo de uma coisa que eu tenho lá no workshop que tá respondido no workshop se a pessoa tivesse feito o workshop ela saberia né eu não precisaria tá parando pra responder eu tento ter tipo eu tenho uma boa vontade mas as vezes é falta de tempo mesmo entendeu então é muito importante então eu vou restringir a sala somente pra quem fez o workshop tá então pra isso o workshop tava fechado eu não estava mais 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 liberando o workshop eu vou passar a liberar o workshop agora eu vou liberar pelo menos mais umas 20 vagas aí do workshop tá e se você quiser então você vai entrar no workshop você vai receber o Max Collor para o MetaTrader que são os sinais que eu sigo você vai aprender muita coisa cara eu te garanto o seguinte olha o que você vai aprender nesse curso eu te garanto que você não vai aprender em lugar nenhum em lugar nenhum tá eu vou te ensinar muito não importa se você tá começando do zero porque eu vou te ensinar lá do zero como você baixa o MetaTrader como você instala o MetaTrader como você passa dinheiro pra sua corretora desde o zero mesmo tá e se você já é avançado cara você vai mesmo se você é um trader que já tá fazendo trade no Forbes já tá no Forbes há um bom tempo eu vou apostar com você eu vou apostar com você que você vai ver coisa ali que eu ensino nesse workshop que você não vai ter visto em lugar nenhum e você nem sabia que existia ou você já tinha ouvido falar mas não tem a menor ideia de como fazer tá então você não vai perder nada com isso são 390 reais você pode parcelar em até 12 vezes se você parcelar em 10 vezes 12 vezes 10 vezes vai dar média de 30 reais por mês porra um trader um trader um tradezinho tá uma operaçãozinha nossa você entrando na sala de 5 dólares você já pagou a parcela essa semana semana passada você já teria pago essa semana você já teria pago o curso inteiro então tipo é nada cara é nada olha só semana passada deu 110 dólares de lucro essa semana tá caminhando aí pra 50 60 dólares de lucro bota aí o dólar a média de entre 5 e 6 6 vezes 6 36 360 reais cara já teria já teria dado pra pagar o curso e você ainda se beneficia porque você vai tá pegando os meus calls os meus sinais coisa que todo mundo cobra pra ninguém dar sinal de graça cara os caras que fazem trade não te dão nada de graça tá bom eu tô dando os sinais você tá simplesmente você vai ter o trabalho de entrar na sala copiar e colar eu coloco a minha boleta lá quando eu abro a operação a primeira coisa que eu faço eu clico na entrada e já faço o print da boleta e já coloco no grupo e você só precisa copiar e colar é só isso pra fazer dinheiro enquanto você vai fazendo o curso e vai aprendendo junto comigo porque todas as operações que eu faço aqui você vai ver que elas são baseadas em tudo que eu ensino no curso tá eu tô colocando agora vamos colocar assim eu fiz um workshop que foi a parte mais teórica apesar de ter bastante prática lá tá mas foi a parte mais teórica e agora você tá fazendo a parte prática porque quando você me vê fazer os trades e vindo aqui fazendo vídeo explicando por que que eu entrei por que que eu saí por que que eu movi meu stop você tá fazendo você tá praticando tudo aquilo que você aprendeu no workshop né e agora fala pra mim quem faz isso quem dá uma sala de sinais gratuito pra você entrar e simplesmente começar a fazer dinheiro copia e cola copia e cola copia e cola e vai colocando dinheiro no bolso dólar tá com uma conta pequena uma continha de 200 dólares 200 dólares média de mil reais você bota na bolsa aqui no Brasil você às vezes estoura esse dinheiro em menos de uma semana você perde tudo não é verdade ou vai lá e compra dois quilos de carne ou vai lá e compra dois quilos de picanha e põe um churrasco e depois o cara vai ganhar dinheiro tá então olha só você pode começar com a conta demo pra ir acostumando né as operações lembra que as nossas operações são operações que levam um pouquinho mais de tempo são operações de swing trade mas são operações que a gente bota eu procuro alvos de pelo menos mil pontos ou seja cem pips que dá a média de dez reais nossos alvos normalmente tem a média de quinze a vinte mas pelo menos mil às vezes eu vejo uma operação mas quando eu vou olhar o alvo eu digo cara esse alvo aqui não tá me convencendo deu quatro cinco dólares tá é bom é bom só que não é pra mim não é o suficiente então pra que eu vou gastar cartucho em cima de uma operação dessa quando eu posso deixar de pegar uma operação que provavelmente vai me dar quatro a cinco dólares eu posso pegar uma operação que tem uma probabilidade muito grande me dar quinze vinte trinta quarenta cinquenta dólares tá então você vai entrar com essa tranquilidade os calls normalmente não tem esse negócio ah eu trabalho o dia todo não tem problema porque a maioria dos calls são dados à noite depois das nove horas da noite então dá tranquilamente outra coisa é feito pelo telegram você pode baixar o telegram aí no seu celular olha lá a boletinha lá pelo seu telegram né e baixa o metatrader também no seu celular e faz as entradas né então pelo celular tá você consegue fazer fazer as entradas bota a notificação no grupo eu já falei isso no outro vídeo coloca aí liga o alerta aí a notificação para as notificações aí do nosso canal tá da sala de sinais para que você não perca nenhuma notificação quando eu colocar qualquer coisa lá pode ter certeza eu só vou colocar se for importante porque não é um grupo de bate-papo onde todo mundo fica conversando é uma sala de sinais então você vai receber o sinal com alguma coisa quando eu coloquei alguma coisa lá ou é porque a gente fez uma entrada ou porque a gente moveu o stop ou porque a gente moveu o take profit alguma coisa importante está rolando né então você não vai ficar com aquele pipipipi o tempo todo no seu ouvido tá então liga a notificação e segue e até pelo celular você consegue fazer isso vamos lá dar uma passada rápida então essa aqui vai dando 1,58 e a última eu acho que eu já passei todas elas né são três entradinhas só a outra é o SD Chefinho o SD Chefinho eu acho que eu já passei tudo tá e o SD Chefinho aí a média 6,79 7 dólares aí 6,79 já descontando tudo que é taxa já descontando os swaps descontando os spread o spread não é grande coisa e cara olha só agora é por você tá aqui quem entrou quem começou semana passada já ganhou dia semana passada tá ganhando dia semana quem começou semana tá ganhando dia semana tá basta você a única coisa como eu falei eu tava liberando eu ia começar a liberar pra todo mundo só que não vai ficar legal porque vai ficar muita gente muita gente me chamando muita gente perguntando e eu não vou ter tempo pra responder todo mundo então pelo menos por enquanto eu vou estar restringindo outra coisa muito legal a gente já tá trabalhando pra muita gente me pediu pra fazer isso aqui de forma automática tipo assim vocês conectarem o MetaTrader de vocês no meu MetaTrader tá o CopTrade né e pra copiarem simplesmente copiar as operações então a gente já tá trabalhando em cima disso tá e vai ser gratuito eu quero manter por isso que eu tô levando um pouco mais de tempo porque eu tô trabalhando em cima de uma de uma estratégia de uma maneira de fazer isso gratuitamente pra que vocês não precisam pagar nada né e e assim que tiver eu já passo pra vocês então e aí eu vou fazer uma aula que eu vou estar colocando dentro do Workshop tá não vai ser uma aula que vai ser liberada no YouTube pra todo mundo não vai ser uma aula dentro do Workshop porque ele vai estar restrito somente ao pessoal que fez o curso tá bom então agora comecem assim como a gente tá que eu acho que é essa parte muito importante pra vocês conseguirem acompanhar a minha maneira de fazer meus trades né como eu falei são trades um pouco mais longos tá então pra vocês acostumarem com isso pra depois vocês conectarem a conta de vocês automaticamente então toda vez que eu fizer uma entrada ou uma saída aqui ele automaticamente vai dar a entrada ou vai dar a saída lá no ou mover o stop automaticamente vai ser tudo que eu fizer meu metatrader vai estar fazendo também no metatrader de vocês tá bom mas pra isso como eu falei vai ser restrito ao pessoal que tem que tem o curso do Maxforex e se você quiser fazer o curso você pode parcelar em até 12 vezes vai dar a média de 30 reais por mês por aí tá pra você pra você parcelar e vai pagando cara à medida que você vai fazendo o dinheiro aqui com os calls que eu vou dando copiando os meus trades enquanto você aprende tá certo e vou deixar o meu whatsapp aqui na descrição como sempre no vídeo se você estiver vendo esse vídeo pelo instagram você precisa ir no meu canal do youtube se não tiver inscrito ainda já aproveita cara se inscreve deixa o likezinho lá pra gente que sempre ajuda né é uma coisa que dificilmente eu peço eu nem lembro na verdade eu acabo nunca lembrando de pedir mas pô deixa o like lá gostou se não gostou também deixa o dislike também não tem problema não tá eu não fico com raiva quando o cara deixa o dislike cara não gostou não gostou é que tem uns caras que parece que eles se inscreveram só pra dar dislike mas tudo bem faz parte é um pacote é um pacote completo tá então se você ainda não é inscrito cara eu tenho visto que mais de 80% das pessoas que veem os meus vídeos não são inscritos por incrível que pareça então se inscreve e clica a notificação lá do canal que eu vou estar postando vídeos direto sobre forex né e vocês vão poder estar acompanhando as nossas operações no dia a dia tá bom é não deixa de fazer o curso cara eu não chamo nem de curso eu não gosto de chamar de curso eu chamo de workshop porque é bem mãos à prática a gente fez toda a parte teórica e agora vocês vão estar comigo aqui fazendo a parte prática e pra valer pra ganhar dinheiro tá bom tenho mostrado isso desde que eu abri a sala eu abri a sala tem duas semanas tá indo pra segunda semana agora tá é a segunda semana que a gente tá com a sala aberta que eu abri pra passar meus trades pra todo mundo e é a segunda semana de lucro que a galera vai tendo valeu abração fiquem com Deus cara tchau tchau tchau